Ei, ei, ei! E aí? Vamos viver o presente? O maior João Rock da história tá chegando! 23 atrações, 3 palcos e mais de 12 horas de música! O primeiro lote de ingressos vai só até 21 de abril e tem quantidade limitada! Compre online e parcele em até 3 vezes sem juros! Ingressos em joaorock.com.br Corre pra garantir o seu!